O tempero sem sal, o Mr. Taste, ele vem numa proposta que é fazer o tempero, que é o tempero que a gente chama em pó, para poder as pessoas temperarem, dar acabamento nos seus pratos. E com esse tempero, ela vai dar uma sensação de sal e conseguir comer o produto totalmente sem sódio. O nosso site é www.smartfoodsbrasil.com.br. O telefone é 12 3602 1832. O telefone é 12 3602 1832.